Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui na loja do Trato Feito, famoso programa aí da Discovery Channel Nós vamos mostrar o que tem lá dentro, né? A galera traz de tudo pra negociar nessa loja Seja pra vender, seja pra trocar por alguma coisa Então tudo aqui é feito negociação, a gente vai ver relíquias, produtos, né? Coisas antigas Nós vamos conferir tudo que tem dentro dessa loja e um pouquinho da história Se você não conhece, procura aí Trato Feito no Discovery Channel E você vai ver a história dessa loja aqui em Las Vegas, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e bora! Estamos na loja Gold e Silver, a loja Trato Feito e nós vamos conferir como que funciona lá dentro Lembrando que essa loja aqui é de Las Vegas, tá? Bora lá! Olha aí gente, as relíquias, ela vai pra todos os lados, você imagina A luva do Mike Tyson Essa luva está sendo vendida por 1.399 dólares Vamos ver o que mais interessante a gente acha na loja Gente, tem muita coisa legal Olha, quadro com a foto do Transformers Mil dólares Pra quem gosta, John Daly Jogador de... De golfe, né? O quadro está sendo vendido por 1.400 E aqui tem de tudo, gente Lembrando que tudo isso aqui são de colecionadores Pessoal que traz e decide vender aqui Vamos ver o que a gente vai encontrar de interessante na loja Tem joias original utilizado no Joraxi Park Na gravação do filme, 649 Olha a placa que o Toretto usou Na gravação do filme, Felizes e Furiosos É, gente, muito legal isso aí E aqui são dólares Eu acho que por algum motivo especial Vamos lá ver Gente, a loja é bem grande, tá? Tem bastante coisa legal Muita coisa aqui eles estão catalogando, né? Pra verificar preço Ela está sendo vendida a 10 dólares Cada moeda O short do Rock Balboa Utilizado por Silvestre Stallone Sendo vendido por 8.999 dólares Gente, é... Olha lá Vamos ver se dá pra ver o preço ali 8.999 dólares Está com 20% de desconto Está com promoção, mas aí, ó Short utilizado na gravação do filme do Rock Balboa O short original que ele utilizou no filme E é assinado por ele, né? Aí tem camisas assinadas aí pelo Cristiano Ronaldo Por Benzema Olha só Tem camisa do Messi Da Copa FIFA de 2022 Ó, assinado por ele Tá sendo vendido por 20.000 dólares Caraca, pesado 20.000 dólares Mas pra quem gosta e é apaixonado e tem sobrando Agora vê o que mais, hein? Aqui é mais parte decorativa Pedras preciosas 3.000 dólares Não sei quem são Aí tá o cara Esse é o dono da loja hoje Do Trato Feito É, mas ele Dificilmente está na loja Aliás, gente Tem até Fizeram uma toalha ali Do GTA Com os personagens da loja Ó Tem jogos de Pokémon Máquina de atilografar Tem jogos do Atari A gente tem Guitarras aí Com os estilos diferenciados, né? E aqui, gente O negócio é dar valor às coisas, né? Então são Na maioria das coisas Assinados por astros Por, né? Por jogadores Por pessoas famosas E com isso Conseguem agregar valor No produto Anéis dos campeões Que ganham nas ligas Provavelmente do NFL Ó Não está na venda Benny Binion Hat O chapéu Benny Binion Não sei quem é, gente Mas deve ser alguém conhecido, tá? Então, ó Já tá bem Explícito ali Que não está à venda Então, esse aí Deve ter um valor Bem bacana Olha lá, gente Parte do UFC também Ele é o quadro do UFC Do Kobe Cobiton E do Davidson Figueiredo Olha aí, gente Davidson Figueiredo Se eu não me engano É brasileiro, né? Ó Tem espadas samurais Tem muita coisa legal Aquelas armas de fogo Carabinas antigas Ó lá Tem espada Aquela ali Toda enferrujada Tá saindo 650 dólares Ó Mais uma comum aqui Deixa eu ver Se você acha o preço Aí a de baixo ali Que tá mais 90 75 dólares Então Cada uma com o seu valor Ó, gente Que legal, viu? Ó E aqui eles fazem Toda a verificação Esta parte aqui Não Não é permitido gravar No local Onde eles fazem A verificação Dos produtos, tá? Tem de tudo Binóculo Tem armamento Tem copos Canecas Ó lá também, ó Os Sopranos Rock Balboa Pra galera que gosta De Naruto Olha só Tem todos os bonecos Possíveis Abaixo do Pokémon Galera da Marvel Bom, é isso aí, gente Estamos na loja Trato Feito Aqui em Las Vegas Aqui você pode ver Um pouco de tudo Que você pode encontrar Tem muita coisa legal Pra galera que gosta De coleções Coisas antigas Relíquias Assinaturas aí Feita por grandes astros Jogadores Você pode encontrar Aqui muita coisa legal Com uma valorização Justa ali Por cada produto Tá bom? Então, gente Esse aqui é um pouquinho Da loja Hoje não sei se o programa Ainda tem atualizações De episódios Mas eu sei que tem Muita reprise De diversos episódios De negociação Que eles fazem Inclusive com o próprio dono Assim que o produto Chega na hora Aquela gravação Em tempo real É legal Mas aqui eu acho Que não está tendo mais A loja Inclusive é um pouco Diferente do que está Sendo mostrado No próprio Discovery Atualmente Então, esse é um pouquinho Para você conhecer a loja Para que você possa Vim visitar aqui Em Las Vegas Em Nevada Tá bom? Então, seja bem-vindo Ao Trato Feito Discovery Channel Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Se inscreve Para você não perder nada Mais uma novidade Mais um lugar Que você tem Para visitar aqui Em Las Vegas Tá bom, gente? Então, um beijo Para você Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal